Oi pessoal, vou ensinar a fazer um beliscadinho de goiaba, minha irmã aqui vai falar os ingredientes e o modo de fazer, ela já preparou a massa aqui para ficar mais rápido, para não ficar um vídeo muito longo, fala bonitinho, os ingredientes, duas xícaras de farinha de trigo, uma de maizena, 3 colheres de manteiga, 4 colheres de açúcar, um ovo, uma pitadinha de sal, mexe até a massa ficar nesse ponto que ela está, aí depois, aí depois abre ela, depois abre ela com, como que é o nome disso aí, um rolo, e mede com copo, mede com copo, com a boca do copo, está vendo pessoal? Retira e coloca a goiaba. Aí depois ela pega um pedacinho de goiaba... E está pronto. E está pronto pessoal. Quando dourar embaixo, estiver douradinho, aí só tirar que está pronto, não pode deixar dourar muito em cima, senão queima. Quando estiver dourado embaixo, pode tirar pessoal, porque se deixar muito tempo, aí queima né. Então, quando estiver dourado embaixo, na parte de baixo, aí tira e... E passa no açúcar. Aí passa no açúcar, no açúcar como se... Açúcar normal, quando estiver pronto. Quando estiver pronto, passa no açúcar. E aí já é. Não passa nada por cima não? Tipo com pincel, uma margarina, não? Nada, nada, nada. Só açúcar. Então, só açúcar. Depois que estiver pronto, é só passar no açúcar. É isso aí pessoal, dê um like aí no nosso canal. Nosso canal é de tudo um pouco aí pessoal. Nosso canal não tem comédia, é de tudo um pouco. Desculpa falar comédia, e comédia é uma coisa boa. E aí